Música Então, por que que eu virei devota? Eu lembro que há uns anos atrás eu vi, eu vi uns devós lá no centro de Porto Alegre e me chamou muito a atenção assim a roupa que eles usavam. Eu achei muito legal, né, porque era algo muito diferente. E aí eu resolvi ir lá falar com eles. E aí eles resumidamente, assim, eles me explicaram um pouco da consciência de Krishna, né, e foi muito legal, assim, realmente muito divertido. Achei muito bonito, uma filosofia muito encantadora. E eu vim com esse livrinho aqui, esse aqui, e eu nunca li ele, na verdade, né. Aí, uns anos depois, eu vi Vanna Maharaj. Foi em junho, não, foi em janeiro de ano passado. E foi algo um pouco difícil, assim, essa aceitação do Guru, né. Mas em junho, que ele voltou, foi algo muito incrível, assim, né. Eu vi, assim, um pouquinho, assim, realmente da luz que ele tem, né. E eu me rendi, recebi o Harinama. E dali em diante, assim, anda sendo algo muito incrível na minha vida. Porque é muito auspicioso a gente estar aos pés de um Guru. Estar realmente servindo, assim, estudando. É muito, 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 muito auspicioso. Então, eu fico muito feliz. E eu faço, assim... Eu, 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 eu levo, assim, realmente esse compartilhar de que todos cantem os santos nomes. Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. uma vez nem que seja nessa vida ainda e que se houver a oportunidade de verem o guru, que vocês vejam que vocês ouçam Harikata que sejam muito felizes, Hare Krishna que sejam muito felizes